Oi gente, tudo bem? Nós da CPE Tecnologia estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o Laser Scanner Aéreo da Higel, o Mini VUX. A gente vai falar sobre as características desse equipamento, as vantagens do seu uso e vamos mostrar para vocês alguns possíveis resultados obtidos. Vamos lá? O Mini VUX, gente, ele é um Laser Scanner Aéreo que foi projetado para ser acoplado a drones. Há exemplos do helicópter da própria Higel e do Matriz 600 da DJI. O seu campo de visão é de 360 graus e ele possui um designer compacto e extremamente leve. Falando das vantagens do Mini VUX, o seu campo de visão de 360 graus possibilita que a gente realize levantamentos completos de todo o ambiente. A sua taxa de medição é de 100 mil pontos por segundo e a sua precisão é de 5 centímetros, sem a necessidade de pontos de controle. O equipamento ele conta com o sistema IMU da Planix, modelo APX15, que ele é muito preciso, tá gente? Dispensando o uso de pontos de controle. Com o Mini VUX, é possível realizar trabalhos em áreas de vegetação, tá? Para cada pulso de laser emitido, o equipamento consegue retornar coordenadas de até 5 alvos diferentes. Essa característica é super importante para que a gente consiga realizar levantamentos em áreas com vegetação densa. Utilizando esse equipamento também, a gente consegue fazer trabalhos em áreas de difícil acesso, inclusive áreas inóspitas, onde seria impossível o acesso de um profissional. Vou mostrar agora para vocês alguns produtos obtidos com a utilização do Mini VUX. Podemos utilizar o Mini VUX, por exemplo, em levantamentos de gasodutos, linhas de energia, inspeção de rodovias e ferrovias, levantamentos para elaboração de inventários florestais e mapeamento topográfico, plano e altimétrico de áreas com vegetação. Nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar uma vista aérea de uma área mapeada de vegetação. E esse traçado em vermelho é onde foi realizado um corte, que gerou um perfil longitudinal do terreno, como vocês podem acompanhar aqui. E com os dados, nós temos várias possibilidades, tá? Que vai de acordo com a sua necessidade. Vou mostrar aqui alguns para vocês, olha. Por exemplo, áreas com o solo e com a vegetação. Essa vegetação, ela pode ser retirada. Modelos digitais do terreno, curvas de nível. Tudo isso de acordo com o que você precisa para realizar o seu serviço da melhor forma possível e de uma forma eficiente. O Mini VLX, ele vem com um kit para fácil montagem ao Matrice 600 da DJI, tá? E ele também está disponível para locação. Então, se você ficou interessado ou tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui nesse vídeo, entre em contato conosco. A equipe da CPE Tecnologia está disponível para te atender. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto